Uma das coisas que o Oda mais gosta de fazer com o One Piece é em relação à origem dos nossos chapéus de palha, dos tripulantes, né? A gente sabe muito pouco sobre as famílias de cada um deles. Recentemente no mangá, em um SBS, não foi nem na história mesmo, o Oda falou um pouquinho mais sobre o passado dos ouros, sobre as origens dos ouros. A gente acabou descobrindo no arco de Howl Cake sobre o Sanji, mas muitos personagens ainda tem pelo menos um de seus pais sem a gente saber de onde vem. É o caso do Luffy, é o caso da Nami, que a gente não sabe nenhum dos dois, e é o caso também da Nico Robin, e é sobre as teorias envolvendo o pai da Nico Robin que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente especular um pouquinho sobre o pai da Nico Robin, sobre a possibilidade, uma das teorias mais populares aí do fandom de One Piece, deste pai ser Monkey the Dragon, o que faria dela meia-irmã do Luffy. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e se gostarem do conteúdo também, mais pro final do vídeo, não se esquece de curtir porque ajuda bastante a gente. Uma outra coisa, o capítulo mais recente do mangá de One Piece, o capítulo 1097, revelou algumas coisas sobre o passado do Dragon, e eu vou citar essas coisas aqui porque elas são importantes pra essa teoria, mas antes de eu citá-las eu vou avisar, tá bom? A maioria do vídeo não vai ter spoiler porque a gente vai focar muito ali no flashback da Robin que aconteceu em Water 7, mas quando eu for chegar nessa parte que eu vou tratar um pouquinho das coisas que só foram mostradas no mangá até hoje, eu aviso. Demorou? Então bora pro vídeo. E antes de eu passar pra teoria que eu mais gosto, que é a que eu vou falar aqui nesse vídeo sobre o Dragon ser o pai da Nico Robin, vamos falar de outras possibilidades que as pessoas cogitam. Tem gente até que cogita o Roger ser o pai da Nico Robin, mas isso não faz nenhum sentido, né? Já vi gente também falando sobre o Aokiji ser o pai da Nico Robin, e também é bem difícil por conta da idade dos dois, mas também temos outras alternativas boas, tá? Uma delas é o Ben Beckman, até faz um pouquinho de sentido, a gente não sabe nada do passado do Ben Beckman, e seria mais uma conexão do bando do Shanks com o bando do Luffy, né? Mas isso daí seria explorado quando os dois se encontrassem, quando tivesse ali a Robin também em todo esse cenário, e eu não sei muito. Agora, tem uma outra que é daquele cara que navega sozinho em um navio completamente negro, a gente já fez um vídeo especulando que ele pode ser a forma do Wooden introduzir um Jack Sparrow em sua obra, né? Esse cara, sim, teria também uma desculpa pra ter abandonado a Robin desde cedo, pra não ter conseguido cumprir a sua missão, que é, ele conseguiu obter um road poneglyph e sabia que se ninguém mais tivesse acesso a isso, o mundo estaria seguro, que ele poderia ter tempo pra estudar os outros enquanto ele detinha a última peça do quebra-cabeça. Isso é um assunto pra outro vídeo, mas é também uma teoria muito boa, só que a gente nem faz ideia de quem esse personagem seja. Já no caso do Dragon, os detalhes eles vão batendo, só que a teoria em relação ao Dragon, ela tem um grande problema, um problema que o Oda teria que se justificar de alguma forma e que eu acho meio difícil. Só que eu gosto bastante dessa teoria porque ela faz sentido em diversos pontos aí, então bora começar a falar sobre isso. Bom, primeiro de tudo a gente sabe que a Robin cresceu em Ohara e que a mãe dela se chama Nico Olvia, uma arqueóloga ali também de Ohara que teve como missão de vida desvendar os mistérios do século perdido. A gente sabe que todos os pesquisadores de Ohara, eles estavam pesquisando os poneglifos e por conta disso eles sofreram com aquele Buster Cowell. Todos eles foram mortos, abatidos como se fosse sei lá o quê, sabe? Do mesmo jeito que o governo mundial costuma fazer com quem desafia acabar com essa hegemonia de poder. Certo? Isso daí a gente já teve revelado. E uma outra coisa é que nós temos uma única citação ao pai da Nico Robin em meio a todo esse flashback dela em Ohara, que é quando a Nico Olvia vai embarcar pra essas navegações, pra essa exploração dos poneglifos e tudo mais e ela tá ali com a Robin, né? Ela sente um pouco de dificuldade de deixar a filha dela, que era bem pequenininha mesmo, tinha ali dois anos de idade, sozinha, né? E ela abraça, ela chora e o pessoal do navio fala pra ela, ó, se você não quiser ir, pode ficar aí com a sua filha, mas a gente vai completar a missão do seu marido. Eles falam isso. Então, eles indicam que o marido dela também queria descobrir os segredos do século perdido. Também era uma pessoa que desafiava diretamente essa opressão do governo mundial e também indicam que esse marido não está lá por algum motivo, né? Ou ele morreu, ou ele teve que seguir outro caminho e não conseguiu voltar pra lá. A gente também tem um vislumbre bem rápido da silhueta do pai da Robin quando ela lembra dela, da mãe dela e do pai andando de mãos dadas nas ruas de Ohara. Só que, assim, em termos de silhueta, o Oda nunca foi muito fiel, né? A gente teve, por exemplo, a silhueta dos imperadores sendo exibida em um momento e o Kade e a Big Mom não tinham nada a ver com o que eles realmente eram. Então, isso daí não dá muito pra gente seguir. E agora, vamos falar um pouquinho do Dragon, né? Qual que é a relação dele com Ohara pra ele ser cogitado aqui? Primeiro de tudo, agora a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes que foram revelados no mangá de One Piece. Quando acontece o incidente de Ohara, o Dragon vai pra Ohara logo depois, né? Pra ver todas as consequências, pra ver como foi essa ação da Marinha pra ele nutrir um pouquinho mais daquele ódio que ele carregava dentro dele, né? Pra sempre aumentar as motivações dele neste combate. Ele chega lá e ele encontra o Vegapunk ali e ele fala pro Vegapunk que ele já tinha uma relação antiga. O Professor Glover, que era aquele líder dos pesquisadores de Ohara, aquele cara que era também uma figura paterna pra Robin, né? Mas como um vovô ali, ou um tio legal, que também cuidava dela enquanto a Alvia não estava ali, enquanto a Alvia estava explorando os poneglifos ao redor do mundo. Então, o Dragon já tinha essa relação com o Glover e muito provavelmente também com todos os pesquisadores de Ohara. Então, provavelmente, ele já tinha essa relação mais antiga com a Nico Alvia também. Então, gente, agora chegou a hora do pequeno spoiler, pequeno grande spoiler, que foi revelado no capítulo mais recente do mangá de One Piece, que é que o Dragon, antes dele começar a formar o Exército Revolucionário, ele era um marinheiro. Então, ele teve exatamente a mesma situação do Jaguar de Sol, que é aquele ex-vice almirante da Marinha, que abandonou o seu cargo porque não encontrou justiça onde ele esperava que tivesse essa justiça. Então, ele decidiu fazer as coisas por conta própria, né? O Dragon passou pelo mesmo motivo, pela mesma situação, e ele, inclusive, fala isso aqui. Ele fala, eu estive na Marinha, mas não encontrei justiça por lá e decidi fazer as coisas da minha própria maneira. Exatamente o que o Jaguar de Sol fez. Então, aqui, o Dragon ainda tem essa motivação e esse início de vida de Exército Revolucionário muito em comum com uma pessoa muito importante na vida da Nico Robin, que é o Jaguar de Sol. Isso seria mais uma semelhança narrativa do que uma evidência de fato. E uma motivação para o Dragon não ter estado ali, pelos marinheiros lá que iam junto com a Alvia falarem, nós vamos concluir a missão do seu marido, é que ele teve que começar a fugir da Marinha para não atrair atenção para a Ohara, para os seus companheiros e para a sua filha. Algo que ele também fez com o Luffy, né? Ele deixou o Luffy lá aos cuidados do Garpe, aos cuidados da Dandam e seguiu a vida dele sabendo que o filho dele estava sendo vigiado por outras pessoas. Talvez aqui com a Nico Robin tenha acontecido a mesma coisa. Deixou com a mãe, deixou com o Glover ali e foi correr os riscos que ele correria sem querer deixar a família dele em risco. A Nico Alvia também foi explorar e também fez a mesma coisa com a Robin, tá? Ela deixou a Robin ali e mesmo quando ela volta, ela não queria que a Robin lembrasse que elas são mãe e filha para a Robin não ter um alvo nas costas, né? Então é um dos momentos que eu sempre choro aqui de ver e talvez até de lembrar que é quando a Nico Alvia está sendo levada pelos agentes da CP e a Robin lembra que ela é mãe. Porque assim, a Nico Alvia tinha ido navegar quando a Robin era muito pequenininha, a Robin nem lembrava do rosto dela. E quando ela está sendo levada, a Robin lembra e fala você é minha mãe, né? E a Alvia não pode admitir porque ela estava sendo levada pelos agentes ali do governo mundial. Se ela admitisse, ela ia fazer o que ela nunca quis fazer que é colocar o alvo nas costas da filha dela. E a Robin começa a gritar, chorando, porque ela sabe que a última chance que ela vai ter ali de ver a mãe dela, acho que ela estava sentindo isso e a Alvia não quer contar de jeito nenhum e aí acaba que nós temos uma das situações mais emocionantes de toda a obra de One Piece que é quando elas finalmente se abraçam, né? A Robin, ela joga pros caralho, ela fala que ela também é arqueóloga, que ela também sabe ler. Aí ela mesma se colocou nesse lugar de alvo do governo mundial pra poder estar perto da mãe dela, pra poder abraçar a mãe dela e as motivações do Dragon poderiam ser as mesmas, né? Eu tenho um alvo muito grande nas minhas costas e eu não vou levar esse alvo pra Ohara, nem pra minha esposa, nem pra minha filha. Sempre bom lembrar que aqui o negócio, a Robin seria meia-irmã do Luffy porque a Alvia não é mãe do Luffy, o mistério da mãe do Luffy, ele continua. Eu acho que o Oda ainda nem falou muita coisa sobre isso. O Oda já disse que já desenhou a mãe do Luffy, mas ainda não falou nada mais sobre essa pessoa. Uma outra coisa muito boa dessa teoria é porque o Dragon, ele deixou o Luffy lá, os cuidados do Garp, mas o Luffy, ele tava de boa, né? E no momento em que o Luffy precisou do Dragon, o Dragon apareceu pra salvá-lo, que foi em Log Town. O Luffy não tinha condição nenhuma de enfrentar o Smoker naquele momento, ele nem sabia o que era um Logia, e o Dragon interfere para que o seu filho pudesse seguir viagem. Depois, talvez o Dragon tenha visto que os companheiros do Luffy são pessoas confiáveis e aí deixou a sorte pro seu filho. Ele quer ser um pirata? É uma ótima ideia, segue a vida aí. A mesma coisa que aconteceu quando o Ace conhece o Zoro, o Sanja, a Nami, lá em Alabasta. Ele vê que os companheiros do Luffy são pessoas honradas, são pessoas que irão proteger o irmãozinho dele. Então pode até ter rolado isso com o Dragon também, mas o legal é que quando o Dragon precisou interferir pra cuidar do Luffy, ele interferiu. E ele sabe muito bem o que tá acontecendo com o Luffy, ele sempre acompanha. Com a Robin, a gente tem um problema nessa área, mas esse problema eu vou chegar daqui a pouco, mas basicamente também, tá bom? Porque lá no Timeskip, quando os Chapéu de Palha se separam, o Dragon, ele pega a Robin, coloca ela no Exército Revolucionário e ela fica ali com ele durante dois anos. Como a Robin já sabe se virar, ela já é uma pirata, já faz parte da tripulação de um Supernova, naquele momento, o Luffy era só um Supernova, só um Supernova, né, no momento do Timeskip. Então eu acho que o Dragon não precisava guardar segredo da Robin em relação a ele ser o pai dela, se ele realmente for, né? Então possivelmente ele até já tenha contado e a Robin ainda possa contar pro Luffy em algum momento que eles são meio irmãos. Agora vamos falar em termos de personalidade e genética. Uma coisa bem legal na personalidade da Robin com o Luffy é que são extremos opostos, né? A Robin, ela é mais quieta, o Luffy, ele é mais escandaloso, mas o senso de humor deles vai exatamente no mesmo lugar. A Robin é a única pessoa do bando que entende exatamente como a mente do Luffy funciona e um exemplo claro disso nós temos quando os Chapéu de Para estavam tentando fazer o Luffy lembrar quem era o Marco, a Fênix, né? Então falaram da Akuma no Mi dele, falaram que era uma Zuanhara, falaram que ele tava na Guerra dos Maiorais e o Luffy não lembrava. A Robin olhou pra ele e falou é o cara com a cabeça de abacaxi. E aí o Luffy lembrou na mesma hora porque ela sabe como a cabeça dele funciona porque a cabeça dela funciona da mesma forma, né? E o Luffy, ele é mais escandaloso assim, mas a Robin, ela é mais reservada assim como o Dragon. O Dragon também parece ser mais reservado, né? Mas a mãe do Luffy deveria também ter essa personalidade mais escandalosa, né? Mas assim, a personalidade da Robin, ela combina um pouco com a do Dragon e ela vai diretamente no mesmo senso de humor, na mesma linha de raciocínio que o Luffy. Eles serem meio irmãos deixaria isso um pouquinho mais simbólico, né? Eu já acho fofo demais, eu já adoro a relação dos dois. Não é segredo pra quem acompanha a página que a Nico Robin é minha personagem favorita de One Piece, né? Isso seria só uma cerejinha do bolo. A gente também tem a parte genética da cor do cabelo. A Nico Alve, a mãe da Robin, ela tem o cabelo branco. Então, o cabelo preto da Robin deveria provavelmente ter vindo de seu pai. O Dragon tem cabelo preto, as outras duas opções que eu citei no vídeo que não fazem sentido nenhum pra mim, também tem cabelo preto. Essa característica foi mantida, né? Então a gente tem que sempre seguir por esse caminho, né? O pai da Robin provavelmente vai ter cabelo preto. E agora vamos falar da idade, porque a idade é uma das coisas que as pessoas sempre falam. Não, o Dragon não tem idade pra ser pai da Robin. Tem sim, o Dragon tem exatamente 25 anos a mais que a Nico Robin. Atualmente a Robin tem 30 anos e o Dragon tem 55. Então 25 anos a mais é uma idade que faz bastante sentido aí pra pai e filho. E agora vamos na parte que não faz sentido nenhum pra mim, porque essa é uma parte que me incomoda de verdade. É o seguinte, a Nico Robin, ela a partir dos 8 anos de idade, ela passou a fugir, né? Ela se tornou o demônio de Ohara. Uma criança que começou a ser traída, que começou a ser caçada, com 8 anos de idade, com uma recompensa milionária nas costas. Ela aprendeu a não confiar em ninguém, viveu fugindo, catando lixo, vivendo escondida, tomando chuva, na rua, e sendo caçada pelo governo mundial. Ela simbolizava todo aquele ódio e aquela opressão que o governo mundial espalhava pelo mundo a quem os desafiava. Era uma criança de apenas 8 anos que só era curiosa demais. Ela só queria aprender sobre os mistérios do século perdido. Ela não entende por que que um século tem que ser escondido. E por conta disso, foi colocado um alvo imenso nas costas dela. E o mundo inteiro sabia que a Nico Robin era criança de Ohara. Por isso que ela não conseguia ficar em bando nenhum, ninguém acolhia ela, todo mundo traía ela na primeira chance que tinha, porque todo mundo queria essa recompensa ou não queria, pelo menos, esse fardo para carregar. Só por ser o líder do Exército Revolucionário, ele já tinha que ir atrás dessa criança e resgatá-la, sendo ele pai dela ou não. Por quê? Porque ela lê os poneglifos, que é o que o Dragon precisa, ele precisa também desvendar esses mistérios, ele precisa de alguém que lê esses poneglifos lá com ele. Mas principalmente porque é uma criança sendo caçada pelo governo mundial, a organização que ele mais odeia, que ele mais repugna e que ele mais se opõe. Está caçando uma criança de 8 anos, e ele deixou essa criança ficar 20 anos nesse ciclo, 20 anos fugindo, sendo traída, aprendendo a trair também e tendo que se virar sozinha. Então, por si só, isso já é um problemão. Agora, se o Dragon for pai dela, esse problema aumenta, tá? Porque, assim, uma coisa é ele deixar o Luffy crescer sem um pai e sem uma mãe quando ele está lá com a Dandan, quando o Garp está indo lá direto e quando ele está numa ilha pacífica. Ali não acontecia nada, estava no East Blue, né? Beleza. A Robin, não. A Robin, se ela for filha do Dragon mesmo, nem o Garp sabia, porque o Garp também provavelmente não deixaria isso acontecer com ela, né? Aprendeu a lutar, se tornou uma das pessoas mais fortes do mundo aí. Ela, pra mim, ela tem um nível que as pessoas ainda não reconhecem dentro do bando do Luffy ali. Ela não está acima do Zoro, do Sanji. Se a Mato entrar também não estará acima de a Mato e de Inbe, mas vem logo depois ali em um nível próximo, né? Eu vejo ela como sendo superior sim ao Brook, ao Frank, a Nami, ao Usopp e ao Chopper. Ela está ali mais perto ainda dos de cima do que desses que eu acabei de citar aqui. Então, ela aprendeu muito com isso, mas não faz muito sentido o Dragon acompanhar a vida do Luffy daquele jeito e interferir em Log Town como ele interferiu, mas ter deixado a Robin 20 anos sofrendo tudo que ela sofreu. Sendo ele pai ou não pai dela já é uma falha gigantesca porque ele deveria ser o primeiro a ir contra todo esse circuito de ódio do governo mundial. Mas com ele sendo pai da Robin isso complica muito. E aí o Oda teria que dar uma justificativa do porquê ele não fez isso. Ele resgatou o Sabo lá e acolheu para o exército revolucionário. Por que ele não faria o mesmo com a própria filha dele? Ele estava lá imerso nessa situação de Ohara desde o começo. Ele tinha relação com o Globo de antes então possivelmente ele até conhecia a Robin sabia pelo menos da existência dela e poderia ter feito alguma coisa. Antes do incidente de Ohara não ela estava ali protegida e ele não precisaria colocá-la em risco assim como ele fez com o Luffy deixa o Luffy lá de boa tá tranquilo tem gente cuidando dele não é o ideal? não é o ideal mas tem gente cuidando dele ele não vai correr risco vai estar mais seguro se eu não estiver perto. Com a Robin era a mesma coisa até Buster Call a partir do momento do Buster Call que ela está sozinha não velho. Ah mas aí ele ia atrair uma atenção desnecessária para o exército revolucionário. Ele é o homem mais caçado do mundo e ele consegue se defender ele consegue se esconder do governo sendo ele o homem mais caçado do mundo ele é mais procurado do que ela ele é mais prioridade ao governo mundial do que a Nico Robin então não faria sentido ele deixar ela sofrendo tudo que está sofrendo só para não atrair atenção para o exército revolucionário. O Dragon quando ele tem que chamar atenção ele chama ele botou os oficiais dele para invadir essa porra da Mario Joa lá por exemplo então ele não tem esse problema. Então recapitulando a idade bate o Dragon ele tem uma relação passada com o Ohara que a gente desconhece a motivação do Dragon bate com a motivação que o pai da Nico Robin tem geneticamente falando também funciona por conta das cores do cabelo então esse que é o talvez o único impeditivo para o Dragon ser o pai da Robin ele não se encaixaria nesse homem do barco completamente negro até porque o Oda não apresentou nada dele então ele pode fazer todo o background já fazendo com que tudo se encaixe para este homem também ser o pai da Robin mas voltando a falar do Dragon se o Oda confirmasse a teoria em termos de narrativa em termos de idade de genética e tudo mais em termos de do passado do Dragon também funciona a gente trouxe todos os argumentos aqui nesse vídeo só que ele teria que justificar isso por que o Dragon deixou a Robin 20 anos sendo caçada 20 anos tendo começado quando ela tinha apenas 8 anos de idade então ele teria que justificar isso e vai ser muito difícil de ser justificável quero saber o que vocês acham disso tudo comentem aqui embaixo e se gostaram do conteúdo não se esquece de curtir mandem para seus amigos e também digam quais são as suas teorias em relação ao pai da Nico Robin é isso pessoal muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau